Adivinhem o que eu estou fazendo com esse fone? Depois de um baita jejum, hoje é dia de história! Da série Perrengues de Dia de Noiva. O dia que eu tive que separar a briga entre duas madrinhas que se odiavam. Botei até o arco pro cabelo não atrapalhar que essa história é boa. Era um dia de noiva como outro qualquer, eu cheguei pra arrumar as minhas coisas e a minha noiva me chamou no canto pra me contar algo que ela ainda não havia contado. Carol, você pode vir aqui rapidinho? Claro, amor. Agora! Então, Carol, duas das madrinhas que você vai maquiar não podem ficar no mesmo ambiente. Elas não podem ficar juntas. Ué? Por quê? Normalmente quando eu chego para um dia de noiva, eu arrumo a minha maquiagem em um local e quem vai se maquiar vai ter que vir até mim. Eu não desloco o meu material pra outro lugar porque isso dá muito trabalho, a gente acaba perdendo muito tempo, então eu não faço isso. Mas então, como que vai ser? Eu não tô entendendo. Você pode me explicar por que elas não podem estar no mesmo ambiente? Carol, a história é complicada, mas o que acontece? Nós três somos amigas de infância, nós três, e a gente era um trio. Só que uma delas namorou o meu irmão durante seis anos e a outra meio que ficou com o meu irmão enquanto eles estavam juntas e meu irmão acabou ficando com a outra e casou com a outra, mas elas continuam sendo minhas amigas, mas a gente vai vivendo assim. Aí eu falei assim, meu Deus, que situação complicada. Meu Deus, que situação complicada, né? Não, mas a gente vai resolver. Mas eu queria até falar, Menina, que babado é esse? Conta mais! A gente estava numa casa e tinha o quarto da noiva e os outros quartos que o pessoal estava hospedado, né? E elas estavam lá, foi cada uma no seu ambiente. Não tinha acontecido nada até então. Eu falei com a noiva, vou arrumar as coisas aqui no quarto e eu separo os horários bonitinho. Eu coloco uma pra se maquiar, eu coloco você no meio depois e depois a última. Então elas não vão se encontrar, não vai ter problema. Ai, ai. E assim começou o atendimento. Veio primeiro a ex, né? Do irmão da noiva. Gente, que situação! Super gente boa, sentou na cadeira, escolheu a maquiagem que ela queria. Só que ela tinha um problema que a maioria das minhas clientes tem. Eu lido com isso o tempo inteiro. Que é sensibilidade nos olhos e ela estava lacrimejando muito. Mas eu consegui realizar a maquiagem, porém o cílio não ficou muito bem coladinho. Mas eu falei assim, olha, quando essa cola der uma secada, você pode apertar que vai voltar para o lugar. Não precisa se preocupar. Aí eu dei um cotonetezinho para ela, terminei a maquiagem. Ela saiu, aí eu fui fazer a maquiagem da noiva. Finalizei a maquiagem da noiva. Ela foi para o cabelo, tudo certo. E veio a última, que era a esposa, né? A atual do irmão da noiva. Maquiei ela tranquilamente, até que do nada, a ex entrou no quarto me procurando. O corpo de Deus O corpo de Deus Amém. E aí Obrigado.